Ô criatura, aqui é o Nilton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Olha, se você quer vender, comprar, arrendar ou alugar qualquer tipo de imóvel rural, uma fazenda, qualquer coisa, é aqui na Tec2 Agro. Acesse aí. Faça bons negócios. Bem-vindos ao canal Tec2 Agro. Hoje, trazemos uma oportunidade interdível para os amantes da agricultura e pecuária. Apresentamos a vocês uma verdadeira joia do agronegócio, uma fazenda espetacular à venda no coração do Maranhão. Imagine possuir uma propriedade agrícola de tirar o fôlego, com 1.206 alqueires, ou seja, aproximadamente 5.840 hectares de puro potencial produtivo. Essa fazenda é um verdadeiro oásis verde em meio ao cerrado maranhense. E aqui está o que faz dessa fazenda algo extraordinário. São 830 alqueires de área aberta para plantações, 371 alqueires destinados à preservação da natureza, 620 alqueires já em lavouras, 36 alqueires com plantio irrigado, e não para por aí. Ah, espera um pouquinho que já te mostro essa maravilhosa propriedade. Você vai se surpreender. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp. A maioria das vezes estou fora de área. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição, tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Pronto, vamos lá. Há espaço para mais dois pivôs, totalizando 826 alqueires dedicados ao cultivo agrícola. E ainda, 826 alqueires prontos para criação de pastagens nativas, garantindo sustentabilidade e lucratividade. As benfeitorias são impressionantes. Contemplamos uma casa-sede imponente, com escritório, alojamento e refeitório, proporcionando conforto para quem vive na fazenda. A água é um dos grandes tesouros dessa propriedade, com dezenas de nascentes, poços artesianos, tanque-pulmão e dois rios. É água em abundância para irrigar suas plantações e cuidar de seus animais. Ah, os dois pivôs centrais. Com tecnologia de ponta, eles garantem a eficiência e a produtividade do plantio irrigado, o que é um diferencial extraordinário dessa fazenda. A topografia plana e semiplana da região aliada ao solo com textura macia e teor de argila entre 18% e 25% são perfeitas para a agricultura de precisão. Isso significa maior controle e otimização do uso de insumos, resultando em colheitas mais produtivas. A fazenda está a apenas 30 minutos de balsas, uma cidade com infraestrutura completa, além de ficar a uma distância de 37 quilômetros do calcário e 310 quilômetros do frigorífico, o que facilita a logística de escoamento e comercialização da produção. A documentação está completa e pronta para transferência, o que garante segurança e tranquilidade na negociação. Quanto ao pagamento, você tem flexibilidade, entrada e até mais duas parcelas, tornando essa oportunidade ainda mais acessível. Essa é uma chance única. Com agricultura de precisão e parte em plantio irrigado, a possibilidade de instalação de mais pivô e todo o suporte disponível na região, essa fazenda promete ser um negócio incrível para você que busca prosperidade e sucesso no agronegócio. Atenção! As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de valores, ou disposição de venda a qualquer momento e sem aviso prévio. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like e comente. Se possível compartilhe com um colega. Desde já, obrigado e... Tchau! 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 Tchau!